Oi, meus amores! Boa tarde! Linda Maria aqui pra você, de novo aqui no YouTube. Meus amores, todos os dias vídeo novo, tá? Orações, faça sua pergunta, mas lembre-se, me procura, porque eu preciso mandar foto da sua tiragem, né? Eu preciso, eu trabalho assim. Você entra em contato pelo WhatsApp, tá? Aí eu, né, converso com você pessoalmente, tá bom? Eu gosto de dar uma palavra amiga, um conselho, então entre em contato. O meu WhatsApp fica na descrição do vídeo, tá bom? Você tem uma pergunta gratuita, né, com cartas e tarot. As demais, 10 reais no Pix. A consulta completa, 100 reais no Pix ou em depósito, tá bom, meus amores? Agora você vai escolher a carta 1, 2 ou a 3. Você escolhe aí, 1, 2 ou a 3. Qual que você escolhe? Minha linda, meu lindo? É. Vamos ver o que vem aqui nos seus caminhos. Me responda, tarot, a carta número 1. Olha, saiu você aqui, ó. Saiu você, minha linda, meu lindo. Não importa se você é homem, mulher, família LGBT, tá? Saiu você aqui, ó. Muito pensativa, pensativo, né? Vendo o que vai fazer, o que não vai. E também, meus amores, tem outra pessoa aí, ó. Também de olho em você, tá? Tá em seu redor essa pessoa aqui, ó. Parabéns pra quem pegou a primeira, né? A primeira carta. Agora quem escolheu a segunda? Eita! Saiu você aqui também, ó. Olha! Sinal que você tá procurando o melhor pra você, né? Meu Deus! E eu embararei, viu? Muito pensativo também, pensando no que vai fazer no presente, futuro. Um pouco ansioso, ansiosa, né? Não importa se você é homem ou mulher aqui, tá? Família LGBT também. A carta é para todos. E também, meus amores, tem uma pessoa de olho em você, né? A carta do homem. Tá em sua volta aí, ó. Tem um homem ou uma mulher que está aí te espionando, né? Aí, ó. É, saiu você e a pessoa também, tá? A mesma coisa que saiu na primeira pergunta, saiu na segunda. Agora vamos para quem escolheu a terceira. Saiu a carta do homem. Olha só a carta do homem. Tem oportunidades boas, novas, chegando para você, tá? Lembrando que aqui é para um grande número de pessoas. A carta do homem, né? A carta... Você aqui também. É você aqui também. Olha! Tem coisas boas chegando, tá? Parabéns! Você é muito pensativo nos seus sonhos, no que você quer. E coisas boas também chegando. Parabéns! É muito bom. A carta, né? A terceira pergunta aí, ó. Sobre você. Muitos planos você imaginando aí para o que você quer fazer da sua vida, né? E também, muitas pessoas aí querendo fazer negócio com você também. Parabéns, ó. Hoje sempre. Muito bom as suas cartas. Parabéns! Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Ó. Me procura, tá? Pessoalmente. É eu que atendo mesmo. Não é outra pessoa. Se eu demorar a te atender é porque eu estou fazendo outras, né? Outras consultas. Mas assim que eu puder eu já te pego e a gente conversa, tá bom? Então, me procura nos meus contatos. Eu deixo meus contatos pelos vídeos, pelas redes sociais, tá bom? Um beijo. Tchau. E até o próximo vídeo aqui no YouTube. Tchau. Fica com Deus.